Eu acho que fazer uma coisa mal feita não deve existir, estás a perceber o que eu quero dizer? Ou fazes para fazer bem feito, e fazer bem feito não é fazer o melhor de tudo o que existe, é fazer o teu melhor. O teu melhor? Mas isso não é ser ambicioso, porque ser ambicioso para mim é, eu tenho que fazer melhor do que os outros. Sim. E é aí que entra a palavra ambição, porque a ambição para mim já tem a ver com uma questão de competitividade. Eu não, a ambição para mim é estabeleceres uma meta, estabeleceres um objetivo e fazeres com determinação, com honestidade, com profissionismo, com trabalho, com empenho e alcançares esse teu objetivo. Para mim a ambição é isso. Portanto fica aqui claro, meu querido Diogo Morgado. Muito obrigado, meu querido Rui Unas. Esta era a parte, era o momento do Daniel Oliveira, que eu deveria divertir a lágrima. Estás a ver. Ele não conseguiu, tu também não conseguiste. Não choraste? Não. Mas ele tentou, falou do teu filho, falou não sei o quê. Está ali a metralhar. Filho, chora, caraça, chora. Não, não vou chorar. Não sejas assim. Não vou chorar. Mas isto, a propósito do quê? Ah, eu ainda não estive contigo nos Estados Unidos, mas eu estou, epá, eu sei, não sei se sientes confortável. Eu acho que sim. Podes brincar com isto, porque tu levas isto na boa. Eu gostava de ter a experiência de, que tu já tiveste, não é? De seres uma superstar, com aspas, porque tu és tratado, já foste tratado. E diz isso, podes dizer isso sem complexos. Já te sentiste uma superstar? Nos Estados, na altura em que estás a promover o filme, tratam-te como estrela de cinema que és? Eu já me senti como aquilo que nós vemos na televisão, alguém ser tratado, alguém muito conhecido. Já me senti, por momentos, em ocasiões, situações, a propósito de promoção de algumas coisas. Porque isso existe, não é? Existe, existe. Até de chegares ao aeroporto e teres que... E teres lá pessoas à espera. Uma lima ou... Sim, a lima ou está, mas isso tem a ver com a produção do que estás a fazer, não tem a ver com o estatuto de estrela. Tem a ver com o projeto em que estás envolvido. Se o projeto for um projeto com algum prestígio, com alguma importância... Como foi o caso? Tudo o que está associado a isso, desde a promoção, tudo isso sobe, não é? Tu tens uma pessoa exclusivamente a acompanhar-te, mais do que uma pessoa até, tu tens uma pessoa responsável para a tua imagem, desde o teu cabelo, a forma como tu estás, tudo isso tem a ver porquê? Porque tu és parte, tu fazes parte naquele período... Uma máquina... Fazes parte de um produto, produto esse que está a ser defendido, está a ser vendido, está a ser promovido. Portanto, aí não é, eu não o vejo nunca como uma cena de, nem de Star System, nem de falsidade. Pá, é como tu, tu estás a ver, tu promoves o teu programa, um maluco beleza, da forma melhor que... Ou nas redes sociais, ou falas dele, ou se te foses entrevistado, falas dele. A mesma coisa que os produtos... Então tu és um instrumento de produção? Tu és parte de um projeto, de um produto, e és uma parte ativa na forma como esse produto... Pá, se chega às pessoas, da forma como vai ser vendida. Logo, por parte da produção, há cuidados extra para que tu estejas completamente satisfeito, não é? Mas o que é que surpreendeu mais? Tu falavas-me que... Pá, houve uma altura que tu... É pá, desde tu... De repente houve uma altura que tinha seis pessoas a acompanhar-me. Pá, seis pessoas é muita gente. Seis pessoas... Seis pessoas, seis pessoas só para mim. Só para mim. Uma para o cabelo, outra para o cabelo, outra para a roupa, outra para o agente, outra para o manager, outra para... Os favores sexuais, que é natural também para gastar... Só nos filmes é que isso acontece. Outro era o produtor responsável do projeto. Outro era o produtor responsável pela cadeia da estação de televisão, onde iria passar ou para onde passou. Outro, possivelmente, era o produtor responsável ou contratado para todo o tour daquele, para teres a certeza de que saís às três de um programa e que estás às quatro no outro programa. E tudo preocupado com o teu bem-estar? Tudo preocupado. É pá, tu tens um dia. Eu chegava a ter cinco, seis entrevistas em que quatro delas eram em televisão. É pá, e tu tinhas trocas de roupa e tinhas o que eles chamam os talking points, que são coisas-chave para que se tu te tivesse perdido na conversa, ou se não souberes muito bem, tu sabes que tens ali quatro ou cinco itens que podes falar ou que podes usar como âncora para te voltar, para voltares à conversa e usar de alguma forma para falares do projeto ou... Sim, sim, sim. Para promover. Para promover. Isso tudo são coisas que são mecanismos, é um mecanismo que está muito bem montado, estás a ver por tudo? E testado milhares de vezes, é uma fórmula, não é? Nós estamos aqui a falar sem barreira de tempo e sem guião. Lá, eu sei que a minha slot são quatro minutos ou cinco minutos. Logo, a velocidade que eu tinha que falar teria que ser completamente diferente, que se soubesse tinha dois blocos. Isso também foi um desafio para ti, não é? Porque tu não fazias ideia que a coisa funcionava a essa maneira. Foi um desafio só pela questão de o fazer em inglês, porque, quer dizer, para mim não houve... Mas é a mesma coisa, eu aqui faço exatamente a mesma coisa. Eu, quando vou a um programa de televisão, eu procuro saber quanto tempo vai ter o meu segmento. Não para que esteja preocupado em... Mas para que a conversa não fique meio... E não me disperso. E não me disperso numa determinada coisa, ou se for relevante falar de uma determinada coisa, que eu acho que é interessante saber que tenho determinado tempo para poder falar nisso. Mas isso é uma questão de gestão de conversa, até porque nós estamos todos a trabalhar, para as pessoas lá em casa. E não ter respeito por essas pessoas é uma pessoa que está a se cagar. É uma pessoa que não sei muito bem. Contigo é devido que eu estou aqui, estamos aqui completamente à vontade, mas acho que também a plataforma permite isso. E temos aqui um Diogo que não vemos noutro lado. Não temos noutro lado. Exatamente, não vemos noutro lado. Então se calhar. Mas achas que era possível fazer parte da tua entourage? Tu já fazes parte da minha entourage. Não, mas aturás a sério, ir lá, tipo... Então o que é que tu fazes? Tu só não vais lá porque não queres? Eu sou o amigo do Diogo. Se tu estivesse lá, tu ias ser tratado tão bem ao melhor que eu. Porque enquanto eu estivesse a fazer o que quer... Alguém tinha que fazer companhia à senhora dos cabelos. Exatamente. E iam-te estar a dar morangos à boca. O que é que é o meu caso? Abra a boca, Rui. Abra a boca. Não, e sim, senhora dos cabelos. Pronto, eu não amo muito para fazer aqui. Mas há morangos para atirar. Olha estas unhas. Olha estas unhas. Vamos lá tratar destas unhas. Pá, eu corti, corti. Pá, confesso. Isso vai acontecer. Eu tenho que... Uma sessão fotográfica que eu fiz, por exemplo, para a GQ, tinham... Tinham... Maniclos, pediclos, só para a sessão. É para... Estás a ver? Muitas das vezes eu fico assim, tipo... Isto está a acontecer? É pá, não é um filme. Parece que é tipo... Eu fico a ver. Sabes quando tu estás a ver... Às vezes isso acontece-me, que eu estou a representar com um colega que vai tão bem, tão bem, tão bem, que me distrai-se que está na cena e fica a ver. Estás a ver? É pá, desculpa. Eu até te digo, eu acho que tu até precisas de alguém, honestamente, para partilhar contigo isto. Porque tu tens de contar... É pá, não... Estás a viver isto. Há coisas que me aconteceram que... Não vais partilhar com ninguém. Não. Tens de partilhar. E vais partilhar com quem? Com o teu amigo Rui Unas. Porque tu tens um amigo, Diogo. Pois está. Que é o Rui Unas. É o Rui Unas. E que toda a gente sabe. E que toda a gente sabe. Toda a gente sabe que é o teu amigo Rui Unas. Agora já não seria novidade. Não. Quem é este sujeito? Não, não, não. Sabes quem este gajo? Este gajo é o Rui Unas. É o Rui Unas que é o amigo do Diogo Marcado. Estás a brincar com alguém? Diogo, Diogo. Não, não. Amigo do Diogo. Ah, o Rui Unas. Sim, eu sou o amigo do Diogo. Olha, pouca gente sabe, ou não tanta como deveria, que tu ganhaste já um prémio no Statesman. E que isso passou... Ok, não é um globo, não é um... É o que é, pá. Não é um Oscar. Os prémios são prémios. Os prémios são prémios. Os prémios são reconhecimentos. Ganhaste o Jeff Bridges. Fala-me desse prémio. Basicamente... Eu curti tanto ver-te a receber aquilo, mano. É pá, eu estava... Eu juro-te, eu estava tão nervoso. Eu estava tão nervoso. Eu nunca tinha visto. Tão nervoso. Tão nervoso. Eu já estava em jet lag, porque fui de propósito para os prémios e completamente convencido que não ia... É pá, completamente convencido, não ia ganhar. Estás a fazer charminho, não é nada? Juro-te para a minha saúde. Já. Não estás drogado, nem nada. Não, mas mesmo... E os prémios eram os... Os prémios eram os Movie Guide Awards. Movie Guide Awards. E são prémios. E são prémios. E, sinceramente, que nomeiam filmes, projetos que são, de alguma forma, inspiradores, uplifting, que são... Capitão América. Coisas que envolvam o bem contra o mal, que envolvam... É pá, esse tipo de temáticas. Filmes mais complexos estão no... Como é que se chama aquele do Cumberbatch? Game Mind. Como é que se chama? Não era Game Mind. Como é que se chama? Como é que se chama? Game Mind? Não era Game Mind. Não. Endgame. Não sei. É uma coisa... Portanto, que ganhou um dos Oscars. Ele ganhou o Oscar. Ganhou... Ah, sim. O Jogo de... Sim. O Jogo da Mente. O Jogo da Mente. Por exemplo, é um tipo de filme que não... Que já não entra nesse... E pronto. E assim foi. Estavas nomeado como melhor ator. Estava nomeado como melhor ator para o Center of God. Pá, juntamente com o filme... O Jeff Bridges. Com o The Given. Pá, e eu nunca na vida pensei... E de repente chamou o meu nome. E, aliás, antes de chamarem o meu nome, ainda disseram uma coisa que ainda me distanciou mais de deixar que era eu. E o tipo diz que é tipo assim... Who else would I be? E eu tipo... Yeah. Yeah. Who else would I be? Yeah. E depois Diego... Para ele era óbvio? Para o tipo... Depois eu percebi. Porque depois, quando recebi esta tueta e fui para trás, o tipo tinha mesmo gostado muito do filme. E era um ávido fã do projeto e do meu trabalho em específico. Portanto, para ele, pessoalmente, aquilo foi um comentário pessoal. Sim, sim. Portanto, quando abriu a coisa e viu o meu nome, quem é que poderia ser? Sou-te um fã deste gajo que nem disse assim. E disse aquilo. Portanto, para mim foi... Claro, comecei logo por agradecer em português. Até porque foi a primeira coisa... Pá, nem... Pô, nem... Pô, nem... Pô, nem... Pô, nem... Pô, nem... Emitação de game. Emitação de game, já. Pá, e foi surreal. Foi surreal. Pá, foste super honesto, super... E como te digo, pá, nunca te vi tão nervoso. Eu estava muito nervoso. E tão verdadeiro, meu. É pá, queria dizer tudo e não dizer nada, sabe? Mas estivés super, super bem, mano. Com o Oscar, Diogo. Não, não. Tens essa ambição, Diogo? Não, posso... Pá, posso dizer que eu... Eu vou dizer isto do mais sincero possível. E não devia dizer, mas... Eu todos os anos vou aos Globos de Ouro. Eu trabalho neste país há 17 anos. Estás a ver? Nenhuma nomeação. Não, eu não estou... Eu não... Usou o Oscar para mim... Pá, o que é que é um Oscar? É mais um prémio. Sim, mas tu sabes que com um Oscar... O teu valor de mercado... Mas isso aí é a tua mente de agente, estratégica... Não, mas sabes que isso também tem esse... Os prémios só têm um valor. O valor é o valor emocional deles e o valor... Porque assim, tu hoje ganhas um Oscar. Tu estás em alta no primeiro ano. No ano em que o Oscar... Estás bem? Ok. Se calhar fui eu... Estou a puxar. Deixem-me de ouvir. Estás... Está, um, dois, dois. Ok. Naquele ano é o tipo que ganha o Oscar. No ano seguinte, isso não é nada. A única coisa que muda é nas promos, passa a ser... The Award winner, não sei o quê, não sei o quê. Pá, mas não é nada. Tu tens quantos e quantos atores ganharam Oscars que tu não sabes deles. Não faz a mínima ideia. Não sabes em que andam. Sim, porque também é verdade que no mundo do entretenimento, tu vales tanto quanto o teu último trabalho. Nada como a última coisa que fizeste. E podes estar 10 anos sem fazer nada e de repente vens do... Como tu tens o caso do Birdman, por exemplo. Tu há... Como é que se chama o tipo? O Michael... Michael Keaton. Michael Keaton teve desaparecido durante uma data de anos. Pá, o gajo vem a instalar tudo com a pica toda, com a força toda. Tem mais genica agora que quando tinha 30 anos ou 20 anos, estás a perceber? A partir o lenço é toda. Pá, e é daquele tipo e vem direto à anemiação de um Oscar. Portanto, é tudo muito... É a resposta que eu não estava à espera. É tudo muito... Pá, é muito efêmero, meu. É muito efêmero. Os prémios são aquilo que nós lhes atribuímos emocionalmente. Emocionalmente, estás a perceber? Para mim foi importante, por exemplo, fui GQ... O primeiro prémio de GQ foi o Homem do One. O primeiro prémio de GQ que apareceu eu ganhei. Pá, para mim foi... Foi muito importante. Porque a GQ em Portugal é uma revista que faz um esforço imenso para tentar ser equiparada àquilo que é feito lá fora. E eu sei desse esforço. Eu sei desse esforço. E pá, e a necessidade de criar um prémio... Então não foi só porque és um homem bonito e estás da berra? Não, não teve nada a ver com... Pá, eu acho que não. Acho que não teve a ver com isso. Acho que tem a ver com o PEC. Tem a ver com o percurso, tem a ver com o caminho, tem a ver com... Para onde tu direcionas também. Acho que tudo isso conta. Mas para mim teve uma importância muito superior. Repara, lá fora eu vou ser avaliado... Porquê? Vou ser avaliado por um ou dois trabalhos que eu possa fazer. Para mim, aqui, qualquer prémio que possa ganhar aqui, não é só sobre aquele trabalho específico, não é? Não é só sobre uma novela. É um caminho, é um percurso. É um... Para mim, ou pelo menos a interpretação que eu lhe dou, lá está. Mais uma vez estou a dizer, os prémios são aquilo que nós... A importância que nós lhe usamos. Para mim, é um reconhecimento do percurso. E isso, para mim, tem muito mais força do que... Estás a perceber? Do que um ato isolado. Um ato isolado. Repara, eu com o filme ganhei o Jeff Bridges. Pá, e é, e depois passa. E depois é. Pronto, ok. Mas há-te lá estar no teu currículo e há-te no seu peso. Mas isso é orgulho. Isso é ego. Rui. Isso é ego. Isso é... Está lá marcado... Está lá marcado que um dia... Isso é ego. Não, mas dá-te valor. Dá-te valor? Não dá-te ego. Ok, mas sabes que não... Onde é que está o valor? Se isso não se traduz em mais trabalhos. No mercado. Se isso não se traduz em mais trabalhos, há a semelhança de todos os Oscarizados que depois desaparecem. Sim. Portanto, não é? Então achas que tem um efeito perverso o Oscar? Eu acho que sim. Eu acho que até pode ter. Claro que sim. O tipo que é o emergente... O segundo tem sempre mais... Ah, aquele... Eu não me lembro do nome do gajo. Mas o gajo está sempre lá e sempre em grande. Sempre em grande. Pá, tens uma porrada deles. Faz sentido. Faz sentido. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Pá, e são gajos que estão sempre... E têm, se calhar, carreiras muito mais produtivas, muito mais... E desafiantes também, não é? Ricas e desafiantes. E, se calhar, são muito mais capazes. Pá, do que um gajo que faz um filme, teve uma fezada do caral, vocês ganham um Oscar. Estás a perceber? E depois, se tu vês o puto... Por exemplo, no outro dia estive a ver um filme chamado Sex Ed, com o tipo, com o miúdo que fazia o Sexto Sentido. Sim. Pá, o miúdo que fez o Sexto Sentido, ele foi nomeado a um Oscar, meu. Ele pratiu a loiça toda naquele filme. Ai, se é ideia do tipo. Ele deu um bigode ao Bruce Willis. Pá, e o filme foi o que foi por causa daquele puto, estás a perceber? O puto carregou o filme às costas. E o sucesso que foi? Onde é que está o puto? Onde é que ele foi? Não sei. Desapareceu. E agora faz um filme chamado Sex Ed, que o gajo é um professor de sexologia, e de repente, se calhar se não tivesse ganho, ou se não tivesse sido nomeado, ou se não tivesse sido tão, 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 se calhar tinha feito outro, se calhar tinha feito outro, se calhar tinha feito outro. E não tens receio que no teu caso aqui em Portugal isso aconteça? Porque agora tu és o Diogo Morgado, e se calhar as pessoas não te vão chamar tanto, por alguma razão. Não, porque no dia em que as pessoas não me chamarem, eu vou fazer outras coisas. eu faço, eu não preciso que, lá está, aquilo que tu disseste da pró-atividade, e o facto de eu estar aqui, de eu gostar de estar em Portugal, é porque Portugal é a minha casa, e quando é a minha casa eu faço o que eu quero, e o que eu quero é no sentido de, pá, eu quero fazer uma peça de teatro, ou quero como nós fizemos, aquela peça não existia, aquela peça foi uma carolice minha, eu queria fazer, eu queria fazer aquela peça, peça que nós fizemos, e fui à procura. Assim como a curta que fizemos? Como a curta que fizemos? Ou que tu fizeste? Ou que tu fizeste a mesma coisa? E no teu caso até escreveste e realizaste e tudo mais? Portanto, nesse aspecto eu nunca vou ter medo do que o telefone não toque, ou que não vou mesmo ter medo. Aliás, há coisas que eu ando para fazer há imenso tempo que ainda não as fiz, e que as quero fazer, e que só vou fazer. Mas, bolas, tens uma cena chamada Carreira Internacional, é pá, que chatice agora chamarem para fazer mais um filme e uma série. Mas percebe o que eu quero dizer, há coisas que eu quero fazer, há curtas, há uma longa que eu quero fazer. Mas porque tu podes fazer, porque és autossuficiente, e isso é um luxo. Mas por isso, para responder à pergunta, se tenho medo, não. Não tenho medo, aliás até tenho alguma urgência para que isso se calhar aconteça, para poder ter uma desculpa. Lá está, aí desculpa. Aí essas desculpas são boas. Sim, sim. A desculpa, tipo, ah pá, eu até queria trabalhar, mas ninguém me chama. Lá vou ter que fazer um filme. Lá vou ter que chamar o meu amigo Rui Yunas. É verdade. Para fazer, nós vamos fazer um filme. Nós vamos fazer um filme. Pelo menos temos dois para fazer. Temos dois para fazer. Quanto é que temos isto? Quanto é que já passou? Estamos com uma hora? É pá, estamos uma hora, mas mais de metade é merda. Não é nada. É mais de metade. Porquê? Mais de metade. Mais de metade. Porquê? Mais de metade. Porquê? Mais de metade é merda. O estilo Maluco Beleza continua na moda.